Está próximo do dia 7 de setembro, o governo já fez um anúncio sobre os desfiles. São importantes para a nação. Alexandre Mendonça vai trazer detalhes agora. Fala, Xande. Pois é, Polito. A informação do governo do Estado é de que os tradicionais desfiles de 7 de setembro estão cancelados até agora. Então, o governo do Estado, através até da Secretaria de Saúde, resolveu cancelar esses eventos que geralmente acontecem ali na Passarela do Samba Nego Querido, bem no centro de Florianópolis. O motivo, segundo o governo do Estado, é que houve uma emissão de alerta pela Secretaria de Saúde para ainda manter as medidas de precaução por causa da variante delta do coronavírus em várias cidades de Santa Catarina. Até as últimas informações da Secretaria de Saúde, a Secretaria diz que no dia 10 de agosto foram detectados 36 casos em todo o Estado. Foram em 20 municípios, incluindo também aqui alguns casos na Grande Florianópolis. Não foi confirmado ainda o número de casos em Florianópolis. Mas, de acordo com a nota da Secretaria da Saúde, a Secretaria entende que qualquer promoção de eventos que possam gerar aglomeração não devem acontecer. O governo também informa que no dia 7 de setembro vai haver também manifestações a favor da liberdade de expressão e também das ações do governo Jair Bolsonaro. E, por essa razão, também não há como concorrer com essas manifestações. Por isso que o governo do Estado resolveu recuar e não permitir, então, os desfiles de 7 de setembro. Volto contigo, Polito.